O fogo consomido, sem impedimento ver, faça, faça e som Sou o meu nome, Espírito, que queremos Deus Sou o meu nome, Espírito, que queremos Deus O fogo consomido, sem impedimento ver, faça e som O fogo consomido, sem impedimento ver, faça e som O fogo consomido, sem impedimento ver, faça e som Sou o meu nome, Espírito, que queremos Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o teu reino vem, nossa festa, o teu reino vem, nossa festa, o teu reino vem, nossa festa